Fala pessoal! Eu sou o Paulo Royal, e hoje, atendendo ao pedido dos inscritos e depois de definir junto com os membros VIPs do canal, eu vou trazer pra vocês a história de um dos fuzis de batalha mais usados pelos Estados Unidos durante a década de 1960, e que atualmente no planeta é empregado por mais de 30 países. Eu tô falando do fuzil norte-americano Springfield M14, que tem um leque bem interessante de modelos variantes, onde inclusive um deles é completamente surpreendente, e quase ninguém sabe que se trata de uma arma derivada do M14. Quando o vídeo acabar, deixa aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos da playlist aqui do canal chamada A Origem das Armas, e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo relacionado a armas, tá certo? Celulares de última geração, games e eletrônicos em geral com preços incríveis você vai encontrar nos links especiais da Amazon Brasil que tão na descrição. Meus amigos, a história que envolve a criação do M14 começa nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, ainda em 1945. Embora na época o fuzil de batalha Springfield M1 Garan, usado pelos soldados do bloco aliado, fosse considerado moderno e poderoso, nos Estados Unidos ele ainda não era considerado como o fuzil ideal pras forças armadas. Com isso, várias empresas analisaram o M1 e o usaram como base pra começar a criar diversos protótipos a fim de obterem um armamento mais versátil, mantendo, claro, o baixo valor de fabricação e o alto poder de fogo. Desses experimentos iniciais, o que mais fez sucesso junto ao comando das forças armadas foi o modelo denominado T-20, criado por ninguém menos que John C. Garan, o inventor do fuzil M1 Garan. Na época, ele trabalhava como engenheiro na fábrica americana de armas Springfield Armory, e como ele obviamente conhecia muito bem os mecanismos do M1, fez adaptações no fuzil que alteraram bastante o seu comportamento em combate. Basicamente, John fez duas alterações. Primeiro, mudou a forma de municiar a arma. O carregador do tipo Unlock de 8 cartuchos do M1 deu lugar ao mesmo carregador de 20 cartuchos usado no fuzil automático BAR M1918. A outra alteração foi a adição do modo de disparo automático, com uma cadência de aproximadamente 700 tiros por minuto. Embora o T-20 já parecesse bastante promissor por conta dessas novas características, algumas empresas fabricantes de armas viram certas oportunidades de melhorias nesse projeto, e começaram a fazer alguns estudos sobre esse novo armamento. Entretanto, só duas empresas americanas de grande renome começaram a trabalhar de fato em algumas modificações no fuzil experimental da Springfield. Essas empresas eram a Winchester Repeating Arms Company e a Remington Arms Company. No total, mais de 35 protótipos foram criados por essas três empresas. Mas o governo dos Estados Unidos já tinha dado maior atenção ao T-20 de John Garan. Para manter essa preferência na análise dos militares, a Springfield escalou mais um designer do seu time para trabalhar em novas melhorias no T-20, e o escolhido foi Early Harvey. O modelo criado por ele foi o T-25, no ano de 1945. Esse fuzil tinha a empunhadura do gatilho separada da coronha, e essa coronha era alinhada com a parte frontal da arma, com o intuito de melhorar o controle de recuo dela nos casos de disparo totalmente automático. Em 1950, depois de muitos testes de manuseabilidade, o T-25 teve o seu design alterado, passando a se chamar T-47. A essa altura, a equipe da Springfield que trabalhou na criação do T-47 era maior do que a que fazia parte do grupo de Harvey no projeto do T-25. Ainda no início dos anos 50, existiu uma versão mais simplificada do T-47, que se chamava T-44. Ele foi criado em um momento onde os recursos financeiros do programa do T-47 estavam muito escassos. Mas as pesquisas não podiam parar, fazendo com que essa versão usasse algumas peças do M1 Garand original, assim como o seu acabamento e mecanismo fossem muito menos refinados. Ainda assim, o T-44 era uma arma totalmente funcional. Então, em 1952, o Conselho de Infantaria do Exército dos Estados Unidos criou uma competição para definir, de uma vez por todas, qual seria o novo fuzil de batalha que substituiria o M1 Garand nas suas tropas. Os modelos participantes foram o T-44, o T-47 e também o T-48, esse que era um modelo experimental da fabricante belga de armas FN Herstal. Esse modelo, mais adiante, se transformou no fuzil de batalha FN-FAL, que nós conhecemos hoje em dia. Mas antes disso, o T-48 foi o seu protótipo inicial. Naquela mesma época, o presidente norte-americano Harry Truman queria definir um modelo padrão de fuzil de assalto e também um modelo de fuzil de batalha para equiparem as tropas dos países que faziam parte da OTAN. Logo, essa competição seria uma excelente oportunidade para fazer as devidas avaliações nos fuzis de batalha. O T-48 foi enviado para essa competição a pedido do primeiro ministro do Reino Unido, Winston Churchill, que acreditava muito no potencial dessa arma. Truman, então, avisou a Churchill e a fábrica FN Herstal que o T-48 só entraria na competição se ele fosse modificado para receber o cartucho experimental que estava em desenvolvimento nos Estados Unidos, o 7-62x51mm. Esse novo cartucho tinha o objetivo de substituir o 3006 Springfield. A FN fez a configuração necessária no T-48 e o enviou para a competição, onde o T-44 e o T-47 também já se encontravam adaptados para usar esse calibre. Em 1953, surgiu o primeiro desclassificado na competição, que foi o T-47. Apesar dele ter os mecanismos internos mais refinados que o T-44, isso não foi o suficiente para que durante os testes de funcionamento em ambientes com muita poeira e umidade, o conjunto do ferrolho apresentasse falhas em ambas as ocasiões. A partir desse momento, a disputa entre o T-44 e o T-48 ficou bastante acirrada. Algumas revistas especializadas em armamentos da época afirmavam que o T-48 provavelmente seria o vencedor, por causa da sua incrível resistência em ambientes áridos. Entretanto, no final de 1953, aconteceu uma nova prova de funcionamento, em condições de baixíssima temperatura. Nessa ocasião, o T-48 começou a apresentar falhas na alimentação e na ciclagem por conta da alteração da densidade dos gases do disparo causada pela baixa temperatura do ambiente de teste, o que deixou o T-48 em desvantagem contra o T-44, que tinha recebido uma melhor preparação para essa condição de frio extremo. A competição entre esses dois fuzis se estendeu até o final de 1954, onde em condições climáticas aceitáveis, as duas armas se comportavam de maneira muito parecida. Contudo, como era de se esperar, depois do melhor desempenho apresentado pelo T-44 em baixa temperatura, ele acabou sendo escolhido como o novo fuzil de batalha das tropas norte-americanas. Os militares afirmaram que, além de se comportar melhor em condições climáticas glaciais, o T-44 era mais leve e tinha menos partes desmontáveis, o que facilitaria as manutenções de campo do armamento. Em todo caso, existe uma outra versão, que é bastante debatida entre os historiadores bélicos, que fala que o T-48 não foi escolhido, na verdade, porque os Estados Unidos não queriam usar um fuzil feito por um fabricante que fosse de outro país. Ou seja, segundo essa linha de raciocínio, a impressão passada é de que a competição não passou de um jogo de cartas marcadas, onde os americanos queriam, entre aspas, empurrar água abaixo o seu fuzil em todos os países da OTAN. Um fato que realmente faz essa versão ganhar força é que muitas nações da OTAN discordaram do resultado da competição e adotaram o T-48 assim mesmo. O fuzil, posteriormente, foi batizado como FN-FAL, e essa ampla adoção fez o plano de unificação dos fuzis da OTAN proposto pelos americanos ir por água abaixo. Os Estados Unidos mantiveram sua escolha no T-44, e no momento da sua adoção oficial, que só aconteceu em 1957, o fuzil também foi rebatizado, passando a se chamar M-14. A produção inicial desse fuzil foi direcionada a três empresas ao mesmo tempo, e ainda assim só foi começar em 1959, devido a atrasos na organização e preparação da nova linha de montagem para essa arma. As três empresas responsáveis pela construção do M-14 eram a Springfield Armory, a Unchester Repeating Arms Company e a Harriton & Richardson. Durante o seu curto período de fabricação, que foi de 1959 até 1964, mais de 1 milhão e 300 mil unidades do M-14 foram produzidas. A sua primeira aplicação em combate real foi durante a Guerra do Vietnã. O potente calibre 7.62x51 se mostrou ao mesmo tempo excelente para atravessar a vegetação durante os confrontos, mas também deixava o M-14 quase incontrolável durante os disparos no modo totalmente automático, o que causava um desperdício gigante de munição. Outros problemas sérios identificados foram a péssima manuseabilidade na mata fechada em função do seu tamanho avantajado e do seu peso, assim como a sua construção externa feita em madeira, que absorvia bastante a umidade da floresta e fazia com que a coronha inchasse, causando deformidades e rachaduras graves, prejudicando o funcionamento do fuzil. É importante lembrar que durante os testes com o T-44, não previram um ambiente tão úmido e uma vegetação tão fechada como a que foi encontrada no Vietnã. Chegando em 1962, ou seja, antes mesmo dos Estados Unidos entrarem oficialmente na Guerra do Vietnã, um relatório técnico emitido pelo Ministério da Defesa dos Estados Unidos já classificava o M-14 como um, abre aspas, armamento completamente inferior ao M-1 Garen, onde esse falhou gravemente em querer substituir diversas armas ao mesmo tempo, como o fuzil de batalha M-1 Garen, o fuzil de precisão M-1903 Springfield, a carabina M-1, as submetralhadoras M-3 Grease Gun, Thompson M-1928 e Thompson M-1 e também o fuzil automático BAR M-1918. Diante disso, em 1964, a produção do M-14 foi encerrada e ele passou a ser usado principalmente como fuzil de treinamento e também como fuzil semiautomático de precisão, onde nessa configuração passou a se chamar M-21 e encontrou alguma serventia em combate até 1988, onde também foi substituído pelo fuzil de precisão Remington M-24, que é uma versão militarizada do fuzil M-700. Em 1965, começaram a ser enviados aos soldados americanos no Vietnã os primeiros lotes do novo fuzil de assalto M-16A1, numa tentativa de substituir o quanto antes as centenas de milhares de fuzis M-14 que estavam com as tropas no conflito. Acontece que a chegada do M-16 foi bastante problemática, uma vez que ele também apresentava problemas de funcionamento, que muitas vezes deixava os combatentes obrigados a ter que usar sua pistola no meio do tiroteio, porque o fuzil tinha dado alguma pane grave. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo onde você pode conhecer a história da criação e adoção da família de fuzis AR-15 e M-16, assim como das carabinas M-4. Basta clicar no card que está aparecendo aqui em cima nesse momento que você vai parar direto nesse material, mas por enquanto termina de assistir esse vídeo aqui, ok? Bom, continuando. Além do M-21, ao longo das décadas outros modelos variantes do M-14 surgiram usando o modelo padrão como base. Afinal de contas, era preciso dar alguma utilidade para tantos exemplares de M-14 que não eram eficazes em combate na sua configuração inicial. Esses aqui são só alguns exemplos dos modelos derivados do M-14 original. O primeiro deles é o M-15, usado como fuzil automático de esquadrão. Pela sua apresentação, percebe-se claramente que a intenção foi a de transformar a arma num substituto do fuzil automático BAR M-1918, só que municiado com calibre 7.62x51mm. O M-15 vinha com um cano pesado, apoio de rosto escamoteável e um bipé. Esse modelo não vingou, uma vez que o seu carregador com capacidade para apenas 20 cartuchos e a facilidade com que a arma superaquecia deixavam o fuzil com uma baixa combatividade e poder de supressão. Outra variante foi o M-14E1, que tinha como principal modificação a sua coronha e a empunhadura de gatilho rebatíveis e a instalação de uma empunhadura frontal vertical. Em alguns submodelos, a coronha era rebatida para a lateral da arma, já em outros era rebatida para baixo. No caso da empunhadura frontal, ela podia ser fixa ou escamoteada para frente. A principal designação do M-14E1 era para uso das tropas paraquedistas e das tripulações de carros de combate. Em seguida veio o M-14E2, que era uma versão do M-14E1 que vinha com a coronha e a empunhadura do gatilho fixas. Tirando a presença dessa empunhadura frontal escamoteável, reparem que essa variante lembra um pouco o modelo experimental T-25, lá de 1945. Mais uma variante foi o M-14NM. Essa versão é unicamente semiautomática, convertida através de um processo de soldagem interna que impede que ela tenha o modo de fogo automático. Além disso, a sua venda não é permitida aos civis por conta de uma lei que proíbe o comércio de armas que eram automáticas e passaram por algum processo de conversão para ficarem semiautomáticas. Dessa forma, a única maneira de fazer com que o público civil tivesse acesso aos M-14 de forma lícita era criando um modelo semiautomático de fábrica. E assim foi feito pela Springfield Armory, iniciando em 1974 a produção do M1A, que era idêntico ao M-14, mas vinha com todo o seu mecanismo interno genuinamente fabricado para disparar somente em modo semiautomático, passando até a sua venda permitida aos civis. Então, chegando em 2001, o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, conhecido como US SOCOM, definiu que o fuzil M-14 devia ser completamente refeito, com um projeto modernizado. Depois de testar alguns protótipos com designers independentes e empresas de pequeno porte, em 2003 a Springfield Armory foi acionada mais uma vez, agora trabalhando em conjunto com a marinha americana. Juntos, eles criaram em 2014 o MK-14 EBR, onde essa sigla se refere a Enhanced Battle Rifle, que traduzindo ficaria algo como um rifle de batalha aprimorado. As características mais marcantes desse fuzil são a sua coronha retrátil, a farta quantidade de trilhos Picatinny, que permitem a instalação de vários acessórios, e as suas diversas peças feitas em liga de alumínio, o que dá uma aparência bastante moderna e busca preservar um peso aceitável para o armamento. Ele pode ser configurado de muitas vezes, maneiras, variando o comprimento do seu cano, o tipo de mira telescópica usada, o modelo do gatilho e vários outros detalhes. Apesar da sua aparência de fuzil de franco atirador, o MK-14 EBR ainda pode disparar em modo automático. Seguindo a mesma estratégia da sua versão militarizada, o M1A em 2004 também foi modernizado, passando a se chamar M1A Sócon 16, e esse 16 se refere ao tamanho do cano, que é de 16 polegadas. Em 2005 surgiu a versão M1A Sócon 2, que nada mais era que um Sócon 16 com um guarda-mão mais robusto e com trilhos Picatinny maiores, onde esse modelo foi descontinuado em 2014. Em 2008, o MK-14 EBR passou por uma modificação, dando origem ao M39EMR, onde essa sigla se refere a Enhanced Marksman Rifle, algo como o rifle de franco-atirador aprimorado. As alterações que o M39 recebeu foram a retirada do modo automático de disparo, o cano instalado só pode ser o de 22 polegadas de comprimento, muitas peças que eram de liga de alumínio no M14 passaram a ser de aço, e o raiamento interno do cano foi usinado de uma forma que dava uma precisão maior nos disparos de médio alcance, na faixa dos 700 a 1000 metros. Nos dias de hoje, a Springfield Armory comercializa o M1A numa gama bastante variada de versões, onde o comprador pode escolher diversos tipos de materiais e acessórios na hora de personalizar a sua arma, seja pra caçar, competir ou treinar nos estandes de tiro. Ah, só a título de curiosidade, muitas pessoas acham que o fuzil semiautomático Ruger Mini 14 é uma variante do Springfield M14. Isso não é verdade, ok? Apesar de se parecer muito com um M14 com dimensões reduzidas, ele é amuniciado com calibre .223 Remington, e são armas totalmente diferentes, fabricadas por empresas diferentes, certo? Outra informação que poucas pessoas conhecem é que o fuzil de batalha SRSS Bulldog, lançado em 2006, apesar de ser do tipo Bullpup, ou seja, com o carregador posicionado atrás do gatilho e do sistema de ação, ele tem quase todo o seu mecanismo de disparo, alimentação e ciclagem vindos diretamente do M14. Ou seja, a Short Rifle Stock Systems, que é a empresa fabricante do Bulldog, simplesmente criou um M14 com um acabamento externo e uma configuração completamente diferentes do projeto original da Springfield Armory. Aliás, falando em mecanismo e ciclagem, vamos dar uma olhada aqui no funcionamento interno do fuzil de batalha M14. Olha só. Quando o gatilho é apertado, o cão ou martelo se desconecta e acerta o pino percussor. Esse, por sua vez, avança e acerta a espoleta do cartucho, fazendo com que o tiro aconteça. Assim que o projétil começa a sair do cano, uma parte dos gases da detonação do disparo passa pelo cilindro de gases, empurra o êmbolo que empurra a vareta de operação. Quando a vareta recua, destranca e empurra o conjunto do ferrolho pra trás, onde nesse trajeto o estojo que foi disparado é ejetado. Reparem que enquanto o conjunto do ferrolho tá indo pra trás, a mola recuperadora que fica dentro da vareta de operação se encolhe até o ponto máximo, e depois que o estojo é ejetado, ela volta a expandir, trazendo o conjunto do ferrolho pra frente, que pega um novo cartucho no carregador, empurra até a entrada do cano e se tranca, finalizando o ciclo da arma. Na ficha técnica de hoje, eu vou mostrar as informações do M14 original, que é o assunto principal desse vídeo, e também do MK14 EBR, que foi um fuzil bastante usado em diversos confrontos nas duas últimas décadas, principalmente no Oriente Médio. Os dados dessas armas são os seguintes. O peso dela é de 4,1kg e 5,1kg. O comprimento total é de 1,13m e 88,9cm, isso com a coronha estendida. No caso do MK14 EBR, com a coronha retraída, o comprimento passa a ser de 70,9cm. O comprimento do cano é de 55,9cm e 45,7cm. O calibre da munição é o 7,62x51mm. A capacidade do carregador é de 10 ou 20 cartuchos. A cadência de disparos varia entre 700 e 750 tiros por minuto. A velocidade dos projéteis é de 850m por segundo e 853m por segundo. E aqui, inclusive, nessa parte, vocês percebem como um raiamento bem configurado faz, sim, o projétil ser mais veloz, mesmo saindo de um cano mais curto. O alcance efetivo é de 800m e o alcance máximo é de 3.700m e 4.200m, tá certo? Pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui nos comentários sobre o seguinte. Das armas apresentadas aqui no vídeo, qual delas você deixaria pendurada na estante de armas da sua casa? Seja pelo estilo, seja pela performance, enfim. Mas você só pode escolher um modelo apenas dos que foram mostrados no vídeo, ok? Espero que o conteúdo de hoje tenha sanado a sua curiosidade sobre o assunto, e muito obrigado a você que chegou até aqui. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra dar aquela força pro canal. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!